Olá, sejam bem-vindos para a aula 10 do curso de Fisiologia do Exercício. Boa tarde, pessoal! Vou mandando mensagem, falando de onde vocês são. Estou muito, muito, muito feliz, porque hoje é o último dia, né? Verifiquem se vocês me escutam bem. Palmas para vocês, para a gente fechar esse curso com chave de ouro, né? Deixa eu ver quem que está aí nas mensaginhas. Isso aí, Adilson, fechando com chave de ouro. Luiz. Olha! Viviane, de Sete Alagoas. São Paulo. Curitiba. Vamos lá, quem mais, quem mais? Natal. Nossa, agora começou. Começou a subir bastante. Vamos lá. Obrigada, Fernanda. Recife. Pessoal, muito feliz, muito feliz. Olha lá, São Paulo. Pessoal, avisem os amigos, lembrem eles, mandem mensagem, avisando que hoje é a última aula do curso de Fisiologia do Exercício. E o mais legal de tudo, olha a Neila da Bahia, o mais legal de tudo é este ao vivo, né? É muito legal. Londrina, Registro, Rio de Janeiro. Muito legal, gente. Sergipe. Minas Gerais, Adriele, Minas Gerais. Santa Catarina. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Telema, Cuborba. Pessoal, hoje o tema da nossa aula é um tema muito, muito, muito importante. E um tema muito especial. O nosso tema é obesidade e emagrecimento. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Edna Camargo e estarei com vocês nesse primeiro momento da aula. Então, vamos lá. Vamos conversar com o pessoal do Bate-Papo. Estamos com mil pessoas. Seria demais se a gente batesse o recorde hoje, né? De pessoas ao vivo. Então, vamos lá, pessoal do Bate-Papo. O que é obesidade? Quando falamos em obesidade, o que vem na sua cabeça? Vamos lá. Nossa, muitos comentários, hein? Então, vamos lá. O que é obesidade? Comenta lá no Bate-Papo. Mandou mensagem para os amigos? Aviso os amigos, hein? Olha a Aline. Ela falou que ela maratonou, gente. Maratonei para estar hoje, hein? Legal. Espero que todos tenham maratonado, hein? Aí, terminando a aula, já assina a lista de presença que falta e... Fechou. Então, vamos lá, pessoal. Então, obesidade. Vamos ver. Olha o Renan. Processo inflamatório. A Stephanie. Aumento da gordura corporal. Olha a Amanda. Excesso de peso. Então, olha só. O tema de hoje é um tema muito importante, que merece muito a nossa atenção, muito o nosso cuidado, porque ele é um tema muito delicado. Então, vamos lá. O que é a obesidade? A obesidade, ela é uma doença crônica e realmente trata do excesso de gordura corporal, trata de um processo inflamatório. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a obesidade, sobre o diagnóstico e também sobre a perda de peso. Então, a gente vai falar um pouquinho de emagrecimento no segundo momento da aula com o professor Sérgio Gregório. Olha o Davi, uma doença multifatorial. Ai, cadê o Davi? Deixa eu buscar aqui. Às vezes sobe rápido demais e eu não consigo. Perdi o Davi. Mas isso mesmo. Ela é uma doença multifatorial. O que significa isso? Então, significa que a causa dela pode ser metabólica, pode ser social, pode ser psicológica, pode ser ambiental. Então, os motivos são muitos. Então, a gente não pode agregar a obesidade apenas à falta de vontade, apenas à preguiça. Porque ela é uma doença multifatorial e existem muitas coisas envolvidas que podem estar relacionadas com essa doença. Olha o Robson, foram 10 aulas excepcional. É porque você não viu a aula de hoje. A aula de hoje, pra mim, é a melhor aula. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de obesidade, a Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública. Então, uma atenção muito especial deve ser repassada a essa doença. E quando a gente fala das estimativas, então a ideia é que em 2025, se essa obesidade continuar a crescer, os dados marcam cerca de 2,3 bilhões de adultos com excesso de peso. E quando a gente fala somente da obesidade, cerca de 700 milhões de adultos em 2025 podem estar nesse quadro, podem estar com esse diagnóstico. E quando a gente fala de crianças, a obesidade infantil também tende a aumentar. Então, se alguma coisa urgente não for feita para reduzir a obesidade, cerca de 75 milhões de crianças e adolescentes podem chegar a esse diagnóstico em 2025. Ou seja, alguma coisa precisa ser feita. Em resumo, essa balança mostra um pouquinho do que seria a definição de obesidade. Então, seria um desequilíbrio entre a ingestão de alimentos e o gasto energético. Então, eu posso estar ingerindo mais do que estou gastando. Como que isso acontece no nosso corpo? Vamos lá, avise os amigos, hein? Olha, Cida, essa aula é fundamental para quem está na área da saúde. Eu concordo, Cida. É uma aula muito importante porque é um assunto muito delicado. A gente tem que ter muita atenção quando fala de obesidade, muito respeito. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais o que acontece no nosso corpo nesse processo inflamatório. Então, olha só. A obesidade é caracterizada como uma doença inflamatória. Então, quando a gente fala de doença inflamatória, ela é mais ou menos o seguinte. Então, na primeira foto, eu vou tentar clarear esse processo inflamatório através desse desenho. Então, na primeira fotinho ali, tem uma imagem de alguém com peso normal. Então, seria uma produção de fatores protetores em relação ao peso normal. Então, a gente tem a manutenção das funções vasculares e metabólicas que corresponde a uma proteção contra diabetes, doenças cardiovasculares. Seria o peso normal. A partir do momento que eu tenho desenvolvimento da obesidade, em que eu tenho um excesso de peso acumulado no meu corpo, um acúmulo de gordura corporal, existe uma produção de citocina e adipocina, que são os fatores inflamatórios. Então, quando a gente fala de fator inflamatório, significa que ela é indicada pelo aumento da quantidade dessas duas substâncias. Então, elas são reguladoras e mediadoras de resposta do fator imune a um agente agressor. Nesse caso, o agente agressor seria esse desequilíbrio entre muita ingesta e pouca atividade física. Esse processo inflamatório, ele pode trazer desordens metabólicas. Então, em resumo, a obesidade aumenta a gordura corporal. Então, nós temos um aumento de adipócitos e, com isso, existe um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode trazer desordens metabólicas. Nesse contexto, o que seria uma desordem metabólica? Seria alteração nos lipídios. Então, alteração de colesterol, triglicerídeo, HDL, LDL. Poderia ser uma resistência à ação à insulina, que seria a resposta do processo inflamatório. Então, quanto mais tempo eu ficar nesse diagnóstico de obesidade, por mais que eu não apresente sinais e sintomas, porque a obesidade é uma doença silenciosa, não significa que nada está acontecendo. Existe um processo inflamatório em andamento. Esse processo inflamatório, que é indicado pelo aumento dessas duas substâncias que eu mencionei para vocês, ela resulta na desordem metabólica, que resulta nessas outras doenças. Pode ter aumento da pressão arterial, pode ter doenças cardiovasculares, pode ter dislipidemia, pode ter diabetes. Por isso que a gente fala que a obesidade pode desencadear essas outras doenças. Ok? Então, vamos lá. Podem continuar no bate-papo mencionando, hein? Então, olha só, William. Quando ingerimos mais do que gastamos, o corpo começa a acumular a parte sobressalente, criando um tecido adiposo. Isso mesmo. Então, olha só na fotinho. A comparação do tecido adiposo da primeira foto com a segunda foto está na quantidade de fatores inflamatórios. Na quantidade e no tamanho desse tecido adiposo, dessas substâncias do processo inflamatório. Está sem imagem? Estão vendo a imagem, pessoal? Estão, né? Vamos seguir. E como que a gente faz o diagnóstico? Então, a gente já sabe que a obesidade é uma doença, uma doença crônica que tem um processo inflamatório. O diagnóstico é feito pelo IMC, pelo índice de massa corporal. Então, quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, isso é o excesso de peso. O sobrepeso, ele é caracterizado por um IMC de 25 a 29,9 e a obesidade por um IMC acima de 30. Então, o excesso de peso seria o acúmulo de gordura. Então, esse acúmulo de gordura causa todo o processo inflamatório que eu mencionei para vocês, que causa a desordens metabólicas e pode gerar outras doenças. Quando a gente fala do IMC, ele não é o único parâmetro para o diagnóstico da obesidade. Nós também temos um outro parâmetro, que é a circunferência da cintura. Então, a circunferência da cintura é um parâmetro muito importante que também deve ser levado em conta. A Organização Mundial da Saúde fala, utilize o IMC e utilize a medida da cintura. Muitas vezes, os profissionais acabam usando uma medida ou outra. Com mais frequência, utilizam o IMC. Esse estudo do Robert Rossi e colaboradores, que foi publicado na Nature em junho de 2020, ele é super recente. Então, ele mostrou o seguinte. Ele traz três lições importantes para a gente. Primeiro, que a circunferência da cintura deve ser utilizada como marcador do diagnóstico da obesidade. Segundo, deve ser utilizada por todos os profissionais da saúde. Então, todos os profissionais devem saber utilizar a medida da cintura. E três, ele fala o seguinte. Ele tenta otimizar essa medida da cintura de acordo com o sexo, de acordo com a etnia, e também de acordo com a classificação da obesidade. Uma vez que, atualmente, existe apenas um parâmetro do limite da circunferência da cintura, que seria para diagnosticar a obesidade. Então, o limite máximo seria 88 para mulheres e 102 para homens. Seria o alto risco. Então, esse artigo, ele traz o seguinte. Que seria legal a gente rever esses valores para otimizar ainda mais essa medida. Então, ele apresenta uma medida da cintura para classificação da obesidade, conforme vocês podem ver ali no slide, para peso normal, sobrepeso, obeso 1 e obeso 2 e 3, de acordo com o sexo. Então, essa é a tabelinha que eu trouxe, uma tabelinha bem interessante, bem bacana. Mas, nesse artigo, ainda tem uma tabela gigante que fala sobre a etnia. Então, se você quer esse artigo, entra lá no nosso canal, no Telegram, na Atividade Física e Saúde ou no FisoEx, que a gente vai disponibilizar todos os artigos dessa aula lá. É importante também que você entre logo e baixe os artigos que você tem interesse, porque quando começar o novo curso, a gente faz uma limpa no Telegram, ok? Então, já entra lá, não perde tempo. E quem quiser, faz um print dessa tabela, hein? Então, olha só. Então, para diagnóstico, em resumo, tanto o IMC quanto a medida da cintura são interessantes. Pode sim, Edilberto. Posta, faz um print lá, aproveita que você está na tela, faz um print bem bacana e posta lá no Instagram. Então, tanto a circunferência da cintura quanto o IMC, ok? Posta lá no Instagram. Gente, marca a gente, hein? Marca arroba Camargo Edna e marca arroba Prof. Sérgio Gregório. Então, vamos lá. Ok. Já entendemos o que é a obesidade, que ela é uma doença crônica. Então, é importante saber que mesmo que a pessoa não tenha outras doenças que são decorrentes da obesidade, estar com o diagnóstico da obesidade é estar doente, ok? E sabemos também como fazer o diagnóstico. IMC, medida da cintura. Beleza. Mas como a gente chegou nisso? Como a gente veio parar numa população com tantos obesos? Então, olha só. Realmente houve várias mudanças nas últimas décadas. Uma delas foi a atividade física ocupacional. Então, a atividade física ocupacional reduziu muito, mudou muito, né? O tipo de atividade física que a gente realizou nas últimas décadas. Então, olha só. Quando a gente fala de atividade física ocupacional, esse artigo, ele é muito interessante. Olha a ciência aí, né, gente? Essas medidas são também para crianças? Charles, então, olha só. A classificação do IMC para crianças não é a mesma. Então, a gente faz o cálculo do IMC, mas a classificação é outra. A classificação, a gente precisa usar a idade também. Então, se você correr lá no meu Instagram depois da aula, você vai ver que eu fiz um post só falando sobre o IMC de crianças e adolescentes. Então, é outra maneira que a gente avalia. Da mesma maneira, a medida da cintura. Para crianças e adolescentes, funciona de outra maneira. Até semana que vem, eu vou fazer um post novo no meu Instagram falando só sobre a medida da cintura. Então, fica ligadinho que eu vou explicar como fazer. E ela é diferente, ela não é igual a essa de adultos que eu mencionei. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de atividade física ocupacional, esse artigo do Morcet, publicado na BMC, ele mostrou o seguinte, que houve uma tendência nos últimos anos de mudar o comportamento ocupacional, as atividades físicas no trabalho, de ativo para sedentário. Então, esse artigo mostra o seguinte, a última fileira lá atrás, aquele meio roxinho, ele fala que as atividades ocupacionais, na maior parte do tempo, de maneira sedentária. Então, em 1979, comparado com 2008, ela cresceu. Então, mais pessoas realizam atividades físicas sedentárias no trabalho. Quando a gente compara, teve a caminhada, então, pessoas que realizam atividade física no trabalho, caminhando, também caiu, de 1975 para 2008. A mesma coisa aconteceu com caminhando e levantando. Mas, na frente, no azulzinho na frente, ele mostra o trabalho árduo. Então, a quantidade de pessoas que em 1979 realizava trabalho árduo na atividade ocupacional, comparado com 2018, também reduziu. Agora, compare a última fileira lá atrás com a primeira. que mudança? Houve uma mudança muito grande de trabalho sedentário na atividade física ocupacional, ele cresceu, e no trabalho árduo, ele reduziu. Então, uma parcela da resposta da obesidade pode se dar a isso. Também houve grandes mudanças no trabalho, na atividade física de deslocamento. Esse Vigitel, ele é o de 2019. Então, comparando com 2010, que foi o primeiro Vigitel que saiu sobre atividade física de deslocamento, e em 2010, já tinha uma pequena parcela da população que realizava deslocamento ativo. Então, apenas 15,9% da população realizava deslocamento ativo. Comparado com o último dado, de 2019, ele caiu um pouquinho, teve uma redução de 6%. Ou seja, ainda é muito pouco a parcela da população que realiza deslocamento ativo. Por que será? Por que será que as pessoas não realizam deslocamento ativo? O que vocês acham? As pessoas dão preferência também para carros, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de atividade física de lazer, ela também caiu. Então, esse estudo publicado na Lancet, só com crianças e adolescentes, que verificou a atividade física de lazer e qual é a inatividade física do mundo, atividade física, inatividade física global, comparando crianças e adolescentes em todo o mundo, ele mostrou que 8 em cada 10 crianças e adolescentes não realizam atividade física suficiente. E no Brasil, esse valor é de 84% dos adolescentes que eles não cumprem o que deveriam cumprir, o mínimo recomendado que seria apenas 60 minutos de atividade física diária. Ou seja, 84% são menos ativos do que deveriam. Quando a gente fala de adulto, também publicado na Lancet, agora em 2019. O de criança foi 2020 e esse foi em 2019. Ele mostrou o seguinte, ele é um estudo global, verificou a inatividade física de acordo com a atividade física de lazer. Então, ele mostrou o seguinte, que 1 em cada 4 homens não atinge níveis recomendados e 1 em cada 3 mulheres. E esse estudo traz ainda uma mensagem bem importante. em todas as regiões do mundo, as mulheres são menos inativas do que os homens. Então, essa informação é bem chocante e juntando com a informação do estudo de adolescentes, nos leva a pensar que crianças e mulheres precisam mesmo se exercitar mais. deixa eu ver um pouquinho das respostas de vocês. Olha o Adilson, não falta uma política pública voltada à escola educacional? Realmente, a gente precisa colocar atividade física na escola, precisa passar essa mensagem na escola, porque quando a gente coloca essa mensagem na cabeça de crianças e adolescentes, eles têm mais chances de realizar atividade física na vida adulta. Olha só, ambiente escolar, isso, professor Santana, realmente, o ambiente escolar, a gente precisa fazer alguma coisa. O que mais? Vai de bike, largo Uber, sobre atividade física de deslocamento, a gente também precisa de políticas públicas que ofereçam mais segurança e mais possibilidade de você usar o transporte ativo, né? Então, quanto mais ciclovia, quanto mais segurança, quanto mais calçadas, quanto mais estruturas voltadas ao deslocamento ativo, maiores são as chances de realizar deslocamento ativo. Então, vamos lá. Olha o Edson, pais sedentários que não valorizam o exercício se estende às crianças, isso. Então, o ambiente que a criança vive influencia muito no tipo de atividade física que ela tem. Sobre a obesidade, sobre a obesidade, tanto de crianças e adolescentes quanto em adultos, esse estudo publicado na Lancet, ele mostrou o seguinte, ele mostrou que a obesidade infantil aumentou mais de 10 vezes nas últimas 4 décadas. Então, esse artigo, ele verificou 1975 e 2016 o aumento da obesidade nessas 4 décadas. A obesidade de adultos aumentou 5 vezes, então, a gente vê que a infantil dobrou. ou seja, se é difícil para adultos controlar esse desequilíbrio entre gesta de alimentos e atividade física, gasto de energia, imagina para crianças, o quanto complicado é isso. Então, por isso que a gente fala que tratar de obesidade é um assunto muito delicado e requer muita atenção, muito cuidado de vários profissionais. sobre o excesso de peso no Brasil e a obesidade, então, qual que é o panorama, qual que é o cenário? O Vigital 2019, ele mostrou que em 2016 para 2019 houve um aumento de 33% no excesso de peso em adultos e ele mostrou em relação à obesidade 2016 para 2019 que a obesidade cresceu 75%. Muita coisa, né? Esse dado de 2016 é o primeiro dado que a gente tem sobre a obesidade, por isso que a gente mencionou ele. Foi o primeiro relatório do Vigital. Então, aumentou 75% comparado com 2006 para 2019. A obesidade é um problema de saúde? Depois de toda essa minha fala, o que vocês acham? Ela realmente é um problema de saúde? Sim. Mesmo que você não tenha nenhuma doença que veio relacionada à obesidade, deslipidemia, hipertensão, obesidade, se você tem apenas o diagnóstico de obesidade, sim, você está doente. Então, sim, ela é uma doença e é um problema de saúde. E agora, esse estudo, gente, esse estudo ele é fantástico, ele foi publicado em 2017, é um estudo com 195 países e ele mostra o seguinte, ele comparou as mortes de 1990 e 2015. Embaixo, você consegue ver o IMC. Então, olha lá, IMC 25, IMC 30, 35, e daí essas ondas, elas são referentes à prevalência de mortes de acordo com doenças. Então, olha só, olha apenas a onda de 1990. Então, o amarelo mais forte, ele fala de prevalência de morte por doenças cardiovasculares, embaixo, um amarelinho um pouquinho mais claro, doenças relacionadas a câncer, o roxinho, doenças crônicas e o azul, diabetes. Isso, tudo relacionado ao IMC, em 1990. Houve uma grande mudança na ingesta de alimentos e também na atividade física, atividade física ocupacional, atividade física de deslocamento, atividade física de lazer, nas últimas décadas. E agora, eu quero que você olhe apenas para o 2015. Olha a diferença na onda. Uma prevalência muito maior de mortes por doença cardiovascular, aumentou também a prevalência de doenças por câncer, decorrentes da obesidade, tudo isso decorrente da obesidade, hein? Aumentou a prevalência por doenças crônicas e também por diabetes. Só a mudança da onda, se você olhar só o desenho da onda, você já consegue ver o quanto a obesidade contribuiu na morte relacionada a doenças. Ok? Pessoal, agora eu quero que você pare tudo para a minha última mensagem, a mensagem final dessa minha participação nessa aula. Quem está no bate-papo, larga o bate-papo e olha para mim. Foca o olho em mim, que eu quero passar uma mensagem muito importante. A principal mensagem dessa aula é que realmente a obesidade é uma doença e merece a atenção de todos os profissionais da saúde. Todos os profissionais. Aqui você tem muita atividade física, mas tem a participação de outros profissionais, seja da psicologia, da nutrição, da terapia, da medicina. E a gente precisa tratar ela com muito respeito e muita atenção. E se você é de outra área e está assistindo esse vídeo, então muito obrigada porque é graças a vocês que realmente funciona esse trabalho em equipe. E quero agradecer imensamente a participação, adorei fazer parte desse curso. Espero contar com a participação de vocês em outros cursos e para mim foi uma honra juntar um pouquinho de ciência, atividade física, exercício físico e saúde e passar isso para vocês através de evidências científicas, de uma maneira mais clara e de uma maneira descomplicada. Então, muito obrigada e agora eu chamo nesse segundo momento o professor Sérgio Gregório. Olá, boa tarde a todos. grande prazer estar aqui de novo com vocês e obviamente nós temos que agradecer muito a professora Edna Camargo pela brilhante aula que ela deu para nós sobre obesidade no Brasil e no mundo. Mas vamos continuar, vamos falar um pouquinho agora sobre emagrecimento, um espetáculo de como de como tem informação trocada, uma área que realmente tem muita controvérsia e obviamente a gente tem que estar preparado para o fato de que vai haver um pouquinho de controvérsia aqui também. E como eu falo sempre, nós temos que ter muita paciência, nós temos que encarar os fatos científicos de uma maneira clara, de uma maneira tranquila e realmente não aceitar tudo do jeito que está chegando. Essa aula foi uma aula difícil de preparar, foram 27 citações dentro dessa aula e a gente leu aí eu e a Edna tranquilamente mais de 100 artigos para dar uma revisada e trazer os últimos tópicos e os artigos mais recentes para vocês. Então, vocês imaginem o esforço que isso leva. A gente começa sempre, a gente sempre começou a preparar a próxima aula logo depois do término anterior, ou seja, os slides já estão prontos, a estrutura está pronta, mas a gente quer sempre estar trazendo a última informação. E vocês nos perdoem se alguma pergunta de vocês ficou sem responder. Foi sensacional que eu fiz perguntas nas minhas stories no Instagram e choveu pergunta. Infelizmente eu não vou poder responder a todas, mas com certeza algumas foram bem contempladas aqui dentro. Então, vamos lá, gente. O que eu quero deixar claro para vocês é uma coisa muito simples. O exercício lidera as ações de prevenção em saúde. O exercício lidera no que diz respeito a inúmeras doenças. Ou seja, quando você começa a fazer exercício, toda a sua vida muda. você se torna mais saudável. Então, o exercício é um dos líderes nas atividades de promoção da saúde. E isso daí, porque a pessoa que começa a fazer exercício vai começar a ter uma alimentação melhor, vai ficar menos estressado. Ou seja, é uma série de coisas boas que acontecem na vida das pessoas. emagrecimento se a gente não tem, por exemplo, um sucesso com relação a emagrecimento, não pense que nada está dando certo. Está tudo dando certo. Isso que você, seu aluno, tem que entender muito claramente. Exercício não é só emagrecimento. A resposta da saúde não é só emagrecimento. Embora, seria o desejo de todos nós. qual é o problema? Nós vivemos num mundo totalmente voltado no que diz respeito em termos de progresso ao sedentarismo, ou seja, tudo o que acontece em termos de progresso é voltado para a economia de energia nas nossas atividades. E, obviamente, os objetos que nos tornam mais sedentários se tornam objetos de desejo. Tem um carro, por exemplo. e, obviamente, a indústria alimentícia não está fazendo nada a favor do emagrecimento. Muito pelo contrário. Os alimentos mais populares e mais baratos são ultraprocessados e que vão trazer prejuízo para a nossa saúde. Mas vamos lá. Qual a diferença entre emagrecimento e perda de peso? Muito simples. Perder peso pode envolver massa corporal, ou seja, você pode estar perdendo massa muscular, por exemplo, enquanto que emagrecer se refere especificamente à gordura corporal. Qual a eficácia aí que a coisa começa a complicar? Qual a eficácia dos programas de perda de peso? Então, nós vamos buscar alguns artigos interessantes sobre isso. e eu trouxe esse daí, publicado pelo Fields de 2015, onde ele mostra na Inglaterra qual é a probabilidade de você perder, voltar para o IMC considerado normal. Por exemplo, homens com IMC entre 40 até 44,9, a chance é de 1 em 1.250 pessoas. Apenas uma vai conseguir perder peso. Então, não é uma coisa fácil. Mulheres que têm o IMC entre 40 e 44,9, uma em cada 677. Olha que número incrível. Ou seja, dizendo que as estratégias de perda de peso não têm funcionado a contento. Correto? é óbvio que fazer com que uma pessoa que tenha sobrepeso voltar para um IMC normal é muito mais fácil. Uma pessoa jovem, por exemplo, ela tem muito mais facilidade porque ela tem aptidão física para isso. Entretanto, uma pessoa depois dos 30, dos 40 anos com IMC acima de 35, já tem uma dificuldade absurda de perder peso. Obviamente, sabendo disso, a indústria não para. E uma das principais ações da indústria da obesidade é justamente colocar lixo nas prateleiras contando com a esperança das pessoas em perder peso. E aí você coloca a tal da dieta da mente, aí está na moda agora. Ou seja, uma série de materiais que vêm se perpetuando e cujo objetivo é ganhar dinheiro em cima da esperança das pessoas. Assim, são outros tipos de produtos que não vêm ao caso mencionar. Mas, o que é importante é a gente pensar o seguinte, com a redução da ingestão calórica ou com o aumento da atividade física, é normal que haja uma perda de massa corporal. Não é verdade? Principalmente no início. Só que isso leva a um efeito muito interessante, que é a redução da sua taxa metabólica basal. No início, é muito fácil nós observarmos uma redução da massa corporal. É só parar de ingerir os seus alimentos favoritos e você vai ter uma redução da massa corporal. Mas, algumas semanas depois, já começa a ficar clara a redução da sua taxa metabólica basal. Ou seja, o seu metabolismo começa a se reduzir. E essa é uma resposta maravilhosa naqueles tempos em que se passava fome. Correto? Ou seja, os nossos ancestrais passavam fome e uma maneira de tentar retardar a morte seria reduzindo a taxa metabólica basal. Ou seja, você tem que se deslocar 20, 30, 40 quilômetros para achar um novo ponto de comida, nada melhor do que o seu metabolismo baixar e você gastar menos energia e viver mais. Entretanto, nos dias de hoje, isso daí, essa adaptação genética que se desenvolveu ao longo de milhares de anos, se tornou uma barreira terrível na vida moderna. Por quê? À medida em que eu aumentar minha atividade física e reduzir a minha ingestão calórica, minha taxa metabólica de repouso vai cair. E isso aí é terrível. E isso aí é uma barreira incrível para a perda de peso. Um exemplo, obviamente, esse é um estudo dramático, um programa americano chamado Biggest Loser. Então, eles contaram naquele ano com 17 participantes que em 30 semanas perderam 58 quilos. E daí, o que aconteceu? O Fothergill e a equipe dele, em 2016, publicou um artigo espetacular. Eles foram atrás dessas pessoas e verificaram que seis anos após, eles tinham tido um reganho, ou seja, ganharam de volta 70% do peso perdido, o que dá em média 41 quilos. Mas esse não é o ponto mais interessante. Esse é um dos participantes. O ponto mais interessante dessa história é que a massa muscular foi mantida porque o programa envolvia grande quantidade de treinamento resistido, grande quantidade de atividade física, entretanto, a taxa metabólica de repouso caiu 789 quilocalorias por dia, mesmo após seis anos do término do estudo, quando comparados, eles pegaram uma pessoa que tinha participado do Biggest Loser e compararam com uma pessoa que nunca tinha feito dieta na vida, da mesma massa corporal. E verificaram que a massa corporal nesses participantes era 789 quilocalorias a menos. A taxa metabólica de repouso era 789 quilocalorias a menos. Significa que eles tinham problema. Então, uma hipótese que se colocou foi um aumento na eficiência do músculo esquelético. Ou seja, o músculo esquelético ao realizar atividades de baixa intensidade se tornava mais eficiente. Então, se você reduz a ingestão calórica, se você aumenta a atividade física, isso depois de um certo tempo vai implicar numa redução da massa corporal e vai também determinar uma menor taxa metabólica basal. Isso é uma maior eficiência metabólica. Então, essa eficiência metabólica é uma redução na energia necessária para se atingir baixos níveis para se atingir e manter baixos níveis de atividade. Ou seja, para fazer aquelas tarefas do dia a dia a sua musculatura se torna mais eficiente e com isso o seu metabolismo de repouso se torna menor. E aí vem um outro conceito espetacular chamado termogênese adaptativa. O que seria isso? São adaptações metabólicas que visam limitar as alterações nos estoques de energia em respostas a alterações na ingestão calórica e gasto energético. Ou seja, economizar sempre. Nós evoluímos fazendo exercício com muita frequência e comendo muito pouco. Então o nosso organismo faz de tudo para ser eficiente e gastar menos energia. Esse que é o problema. Então você tem o seu gasto energético de repouso, você tem a termogênese induzida pela dieta, mais ou menos 10%, e você tem o gasto energético relacionado à atividade. Esse gasto energético relacionado à atividade pode ser o que? Número 1, a termogênese no exercício, que é aquela estrutura organizada pelo professor de educação física, etc, etc. E você pode ter a termogênese não relacionada ao exercício, que é o resto. Ou seja, você tem que fazer as suas atividades da vida diária, você tem que ir para o trabalho, você tem que fazer uma série de atividades ao longo do dia, e isso é a termogênese não relacionada ao exercício. E ela é, principalmente em pessoas pouco envolvidas em treinamento, ela é muito importante. Então, nós podemos aumentar a atividade física das pessoas, pedindo a elas que monitorem, por exemplo, o número de passos durante o dia, isso vai fazer uma diferença brutal, porque as pessoas fazem muito pouco exercício. E mesmo quando eu entro no programa, tenho uma aptidão física muito baixa, uma pessoa obesa tem uma aptidão física muito baixa e ela não consegue treinar por muito tempo, nem com muita frequência, nem com muita intensidade, nem com muita duração. Então, nós precisamos fazer com que essa pessoa continue a fazer, mantenha níveis bastante elevados de atividade física durante todo o dia também. E é uma coisa que nós podemos controlar muito bem. Então, quando você faz uma restrição calórica, o que vai acontecer? O seu gasto energético de repouso vai reduzir, a termogênese induzida pela dieta vai reduzir, o gasto energético relacionado à atividade vai reduzir. Ou seja, basicamente, você gasta menos energia. E aí, começa aquela dificuldade em perder peso. Ah, eu não consigo perder peso mesmo fazendo exercício? Está aí explicado quais são as razões. Em pessoas treinadas, quem tem o maior metabolismo de repouso? Atletas de endurance ou atletas de força e hipertrofia? Essa é uma tabela que eu estou construindo, porque é um tema que eu acho bastante interessante. Então, nós temos lá em atletas de endurance o artigo Torsweitz 2018, do Lee 2009, do Tinsley para força e hipertrofia Tinsley 2019, Mackenzie Schauders 2019, e o que eles mostram é o seguinte, a taxa metabólica de repouso, ela obviamente depende de uma massa muscular maior, de uma massa corporal maior. Então, pessoas que têm mais massa corporal, gastam mais quilocalorias por dia. Entretanto, quando a gente normaliza isso aí pela massa corporal em quilogramas, ou seja, a gente divide a taxa metabólica de repouso pela sua massa corporal, você vai ver que tanto corredores, quanto atletas de endurance em geral, quanto atletas de força e hipertrofia têm a mesma taxa metabólica de repouso. É mais ou menos a mesma. Mas a gente vai trazer mais artigos no futuro sobre isso e eu vou postar para vocês. Por que é tão difícil manter o peso perdido? O reganho de peso após dieta é muito comum, não é verdade? Isso daí é muito bem colocado pelo Rosenbaum no International Journal of Obesity. E segundo uma das maiores pesquisadoras da área, somente 20% das pessoas que perderam peso conseguem manter o peso perdido. Então a situação do reganho é muito prevalente. E uma das razões para isso é um hormônio chamado leptina, que é um hormônio produzido por células adiposas, pelos enterócitos no intestino delgado e ele atua na regulação do balanço energético inibindo a fome. Como age esse hormônio? se você ingerir mais alimento a sua massa de gordura isso logo não conheço a massa de gordura aumenta ou seja aumenta seus níveis de insulina de leptina insulina e obviamente você tem uma depressão da fome tá e consequentemente você vai ter um aumento da ativação simpática aumento do gasto energético e uma redução da ingestão de alimentos ou seja você entra em equilíbrio tá então você vai perder aquela gordurinha que você ganhou qual é o problema aí? o problema que em crianças e adultos obesos você tem um fenômeno chamado hiperleptinemia ou seja uma resistência a leptina e também a insulina né e aí obviamente você continua com fome o tempo todo então gente não é psicológico tá a gente fica muitas vê muitas pessoas dizendo que o obeso ele não tem força de vontade isso o que o que eu estou falando e que a ciência está mostrando que não é isso não é simplesmente aumento da fome apesar de você estar obeso por uma deficiência na leptina ou seja nós temos uma grande quantidade de leptina circulante mas ela não consegue agir de maneira similar à insulina então para quem para quem acredita que a obesidade é fruto de uma fraqueza mental está totalmente enganado é um problema fisiológico hormonal e muito sério qual é o método mais eficaz para perda de peso olha aí já em 2011 o John Jackisick escreveu a participação em exercício regular é um dos maiores preditores da manutenção da perda de peso não que ele seja o causador mas ele é um preditor porque ele lidera uma série de ações benéficas ou seja participação em exercício frequente diário vai ser fundamental para o nosso participante perder peso e obviamente mesmo que não haja uma alteração muito significativa na gordura corporal sem dúvida nenhuma muda a vida da pessoa mudança no seu estilo de vida é crítico a mudança no estilo de vida da pessoa que quer perder peso é crítica vamos falar nisso depois então nós temos que quebrar o mito da inatividade física e obesidade você não consegue né colocar perder peso numa pessoa que não controle a sua dieta tá outro artigo belíssimo então a gente fica colocando a culpa na inatividade física quando tem outro fator fundamental a dieta olha só esse exemplo desculpe pela dureza né mas você tem uma barra aí de chocolate e uma barrinha de chocolate vai te dar 580 quilocalorias e pra você gastar isso aí seria o equivalente a um indivíduo de 70 quilos correr 38 minutos a 2 km por hora ou seja uma intensidade impossível uma velocidade impossível para a grande maioria das pessoas tá então não é fácil eu não vou conseguir vencer uma má alimentação fazendo exercício o exercício funciona vamos comparar treinamento intervalado com exercício moderado então nós temos aí essa meta análise 2017 em que houve uma perda de gordura de 0,44% depois de semanas de treinamento e 0,5% em termos de massa corporal com exercício moderado ou seja mesma coisa outra meta análise HIIT e SIT né High Intensity Interval Training Sprint Interval Training perdeu 1,26% de gordura e o moderado 1,48% nem o segundo autor o Kitten nem o HIIT nem o SIT nem o Contino produziram efeitos clinicamente significativos na redução da gordura corporal o estudo do Viana 2019 HIIT e SIT fizeram reduziram 1,5% e o moderado 1,44% do percentual de gordura corporal né então vamos colocar o seguinte exemplo um indivíduo com 100 quilos de massa corporal e 30% de gordura fez 8 a 16 semanas de treino e perde 1,5% de gordura tá o que significa isso significa 450 gramas de gordura ou seja a pessoa depois de 8 a 16 semanas de treinamento perde meio quilo de peso tá então não dá para sair correndo soltar fogos de artifício não é verdade para dizer que esses protocolos vão fazer você perder gordura né o que vocês acham então olha só é fundamental né a gente entender outros fatores que estudos curtos como esses que geralmente tem sido citados nessas meta-análises eles duraram muito pouco tempo então tem aquele momento de perda muito rápida e nem entraram ainda né naquele naquela questão da termogênese adaptativa que vai se instalar e a pessoa vai parar de perder gordura tá então é muito importante você ter isso em mente né antes de sair aplicando certas estratégias que simplesmente não vão funcionar tá o hit mais o epoch funciona nós mostramos na aula passada então o maior epoch aí que se observou nos últimos tempos é foi de 83,5 quilocalorias no hit né o que é desprezível não é verdade o que que nós devemos fazer então qual que é a solução pra esse problema e aí qual é a solução com certeza o Paulo Runner aqui tá colocando o biotipo de cada pessoa pode influenciar sim nós temos fatores genéticos aí muito pesados né e que vão influenciar realmente e eu já vou colocar isso daqui a pouco né vão influenciar o seu ganho de peso tá e a longo prazo qual é o efeito olha nós temos muito poucos estudos recentes de longo prazo né e que fizeram um acompanhamento bastante bom é óbvio que 20% da população vai conseguir né aquelas pessoas que acabam se engajando em exercício seja ele treinamento resistido seja atividade de endurance seja trabalho de alta intensidade ou de baixa intensidade se a pessoa tiver uma frequência um engajamento e mudar o seu estilo de vida as coisas vão acontecer então nós temos que ser agentes dessa mudança de estilo de vida nas pessoas não existe um exercício melhor um exercício pior tá eu conheço pessoas que entraram no treinamento resistido emagreceram e estão muito bem eu conheço pessoas que começaram a correr e estão otimamente bem também então é mais por onde a pessoa entra o que ela acaba gostando de fazer e tá tudo certo o importante é mudar a vida das pessoas então qual seria a fórmula mágica vamos lá exercício frequente né ou seja um exercício onde o professor de educação física vai lá engajar o seu aluno numa frequência semanal maior possível aumentar a non-exercise activity termogênese ou seja aumentar o gasto energético fora da atividade fora do ambiente do exercício então você pode pedir pro seu aluno monitorar seus passos correto quantos passos você tá dando outra coisa reduzir o tempo sedentário procurar reduzir ao máximo que for possível o tempo sentado na cadeira ou seja a cada hora de tempo sentado na cadeira você vai fazer vai caminhar 15 minutos por exemplo muitas pessoas tem problemas músculo esqueléticos né então procurar o seu fisioterapeuta se orientar nesse sentido ter um acompanhamento uma supervisão é fundamental quantas pessoas aí né seus alunos vocês tem problemas as costas por exemplo tá né então nós precisamos de vez em quando dar aquela olhada fazer aquele tratamento né porque a vida moderna nos leva a ficar sentados a ficar deitado assistindo TV e assim vai controlar a sua dieta ou seja a presença de um nutricionista de uma pessoa que dê esse aconselhamento que olhe de fora que realmente observe o que você está fazendo mude a sua dieta de acordo com as suas características alimentares com a sua cultura é fundamental também obviamente os problemas psicológicos nós vivemos no mundo de alta ansiedade alto estresse altos níveis de depressão procurar ajuda vai ser fundamental para os nossos alunos terem os cuidados que eles precisam e sem dúvida nenhuma um cuidado frequente com a sua saúde com a saúde do seu aluno o seu aluno está indo no médico regularmente então ele tem que ir então o que nós estamos vendo aqui é uma equipe multidisciplinar cuidando do bem estar e da saúde das pessoas por que tanta gente por que olha que tabela incrível que gráfico incrível né de fatores né que levam que vão influenciar a perda de peso desde fatores religiosos culturais metabólicos né hormonais né ou seja uma enormidade de fatores que nós infelizmente não nem conseguimos tocar adequadamente nesse curso mas que vocês podem ter certeza que nós vamos trazer aí pela frente tá né vem mais coisa por aí gente se você dá algo menos do que o seu melhor você está sacrificando o seu talento tá vai lá dá um print nessa tela e passa essa mensagem pra frente todos nós precisamos dar o melhor de nós mesmos dê o seu melhor em tudo que você faz tá e manda essa mensagem pros seus alunos também nós precisamos sempre buscar a melhor qualidade possível tá então essa seria minha mensagem pro dia de hoje e quem falou isso foi um atleta magnífico Steve Prefontaine que correu a Olimpíada de 1972 e infelizmente sofreu um acidente mortal em 1975 mas se tornou símbolo de uma empresa que vocês conhecem muito bem que é a Nike tá o certificado ele demora de 3 a 4 semanas pra ficar pronto por quê porque nós vamos ter que fechar todas as 10 listas de presença nós temos que elaborar um relatório esse relatório é aprovado no departamento é aprovado no conselho setorial de pesquisa e é aprovado na pró-reitoria de extensão então não é o certificado do Sérgio Gregório é o certificado da Universidade Federal do Paraná tá eu queria dizer o seguinte pra vocês nós esse curso não é o último nós não vamos parar tá todo semestre nós vamos trazer pra vocês no mínimo 30 horas de cursos gratuitos pra vocês é simples assim tá então algumas pessoas podem ficar tristes porque a gente não deu o certificado na hora mas é um processo burocrático infelizmente né e que faz parte de uma tradição da primeira Universidade Federal do Brasil a primeira Universidade do Brasil que é a Universidade Federal do Paraná então pense no peso na tradição e tudo mais eu sou professor da Universidade Federal do Paraná há mais de 20 anos já formei muita gente hoje eu coordeno um curso de especialização em fisiologia do exercício trabalho no mestrado no doutorado ou seja nosso objetivo é qualidade total é trazer pra vocês o melhor que a gente pode dentro das nossas limitações porque todos nós somos limitados mas a gente faz o que a gente consegue tá então conte conosco tá nesse mês né nós vamos lançar um novo curso gratuito e vamos trazer mais um professor pra trabalhar com vocês tá outro é um professor que é espetacular e vocês vão adorar então é contamos com seu apoio né estamos no instagram e os links da 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 pra sinales de presença estão no nosso link tree e eu gostaria também de pedir pra vocês seguirem essa professora maravilhosa que é a professora Edna Camargo né tá no Camargo Edina olha lá que legal então sigam porque não vai sair coisa ruim aí professora tem uma dedicação ela trabalha mais de 10 horas por dia pra vocês tá e obviamente é essa semana vai ter mais conteúdo no no youtube eu vou começar a postar uma série de de materiais sobre diversos temas e materiais curtos entre 5 e 10 minutos então se inscreve ativa o sininho lá e vamos embora dá o seu joinha se você gostar tá bom tchau